Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo meu aqui no meu canal no Godoo Oficial. Bom, hoje vocês como podem ter visto ali, de novo tem mais 5 dicas para iniciar seu canal no YouTube. Agora, hashtag 02 ou parte 2, entendam como vocês quiserem. Bom, essas dicas aqui serão dicas um pouco mais rápidas. Também, pessoas que devem ter comentado no outro vídeo, mas como eu vou postar esses vídeos sequenciais, acredito eu que os comentários serão meio que tanto faz, certo? Bom, então vamos lá. A primeira dica que geralmente o pessoal fica muito preocupado são os programas que a maioria dos YouTubers usa, tanto para edição quanto para gravação. É algo meio que, se está funcionando para o YouTube, por que que os outros não vão usar também, certo? Mas eu vou citar que você poderia abrir uma página aí no Google, tá? E colocar ali Premiere CC, craqueado. E também você pode usar o Sony Vegas, craqueado. Né? Esses dois programas são programas de edição. O Premiere CC é da Adobe, você pode usar ele por 25 dias, mas como ele vai ser craqueado, você pode estar usando ele por mais tempo para editar seus vídeos e aprendendo tutoriais de edição simples, como cortar um vídeo, como colocar uma cena a mais, né? Aí nos tutoriais do Google, do YouTube, lendo em fóruns. E também tem o Sony Vegas, que ele é mais intuitivo, eu achei mais fácil mexer nas coisas por eles, mas recomendaria aí os dois, se fosse ficar a seu critério, eu recomendaria o Premiere CC, por questão de um pouquinho mais, profissionalismo, mas vai muito daquela preferência, questão de gosto, tá? É, questão de programas. Como eu tô gravando, e eu faço a maioria das minhas gravações, até por questão de stream de vídeo, etc. Eu gravo meus programas pelo Open Broadcaster Software, ou mais conhecido como OBS, né? Porque ele simplesmente grava tudo, eu consigo fazer, mudar de cena aqui, né? Como vocês podem ver aqui agora, mudando de cena, né? Vocês podem não ver que tem diferença em uma cena e outra, tem as letrinhas ali, aí tem a pausa pra alimentação, né? Tem aqui a parte do RPG, certo? Eu consigo trabalhar com telas já pré-moldadas, tá? Então é muito tranquilo pra mim fazer dessa maneira. E tem a parte que é só a webcam aqui, né? Ele é um programa que ele gerencia telas, mas também teria, acho que é o Split, o Split X, alguma coisa assim, que são programas pra fazer live stream. Então eu uso esse, que ele é leve, é bem tranquilo. E pra você aprender a configurar tutorial no YouTube, tutorial na internet, entendeu? Então esses são os programas. Programa pra edição de imagens, às vezes você quer fazer uma miniatura ou uma capa pro teu YouTube, uma capa pra divulgar. Você pode tá usando aí, intercalando entre o Photoshop, Corel Draw, Crackeado. E você também vai ter que procurar tutoriais pra saber como que corta, como que recorta essas figuras e tudo mais. Mas também tem alguns ali que são de graça, que é o Photo Filtre, tá? Eu não vou deixar o link nesse vídeo aqui porque é muito programa também, só vou deixar os nomes. Se eu não esquecer, vocês procuram tudo aí no Google, etc. Ou se alguém quiser colocar aí os links, se não for ouvido, podem colocar aqui abaixo, nos comentários, ok? Também uso um pouco do Paint e tal, edito também algumas imagens, algumas moldes com... Eu faço aqui algumas gambiais que funcionam pra mim, mas não significa que vai funcionar pra você. Que eu uso também o PowerPoint pra fazer as letras e tudo mais. Acho que isso, pra destrinchar, ficaria interessante pra um próximo vídeo. Como que eu crio miniaturas, imagens pro site, etc. Ou até pro fundo, ali pro YouTube também, certo? Então, essa foi a parte de programas. Segundo, né, segunda dica, é a comunidade. A comunidade seria, assim, os seus fãs, propriamente dito, as pessoas que... Você tem que responder comentários, os haters, como que você vai tratar o tipo de sua programação. A divulgação também, né, que a terceira etapa tem um pouco, bastante, assim, com relação à comunidade. É que, às vezes, você pode falar pra um ou dois amigos teus ajudar, né, você mostra pra eles e tudo mais. Você conversa com eles, você tem ali um ou dois que você conversa diariamente, você fala, ó, compartilha aí e tudo mais, né. Aí que vem a questão três, que é a parte de divulgação. Você vai acabar usando essa comunidade, eles estão intercalados. Só que, às vezes, você respondendo no comentário lá no Facebook, tratando bem essa sua comunidade, esses seus seguidores, né, É interessante, pelo menos alguns, não precisa ser todos, você não vai ter consciência de ler, sei lá, 500 comentários. A não ser que você não tenha nada pra fazer, você só faz aquilo, certo? E também tem muito hater, né, que às vezes não compensa, tá, você tá dando muito papo pra eles, etc. Mas, às vezes, alguns haters, eles podem dar algumas ideias de melhoria ou não para o seu canal. Que isso é a quarta, né, a quarta dica. Seriam essas, é essa que são a questão... Ah, mas voltando um pouquinho na divulgação aqui, você também pode tá divulgando, né, criando uma página no Facebook pra linkar e divulgar por lá. E as pessoas também irem compartilhando e tudo mais. Hoje o Facebook é um grande canal, né, de mídia social, que você pode tá divulgando em massa mesmo, né. Antes o pessoal usava e-mails, né, o próprio Twitter. Mas acredito eu que com a extinção do Orkut, você... Todo mundo tá no Facebook, Facebook pelo menos no Brasil, então Facebook, você consegue divulgar muito. Mesmo, a não ser que seu vídeo tenha um viral, uma explosão, né, depende muito, é... Da noite pro dia, que você use só o YouTube pra divulgar. Mas, geralmente, o pessoal trabalha com o YouTube e com o Facebook e ali, no máximo, com o Twitter e tudo mais, né. A divulgação massiva, geralmente, vem do próprio Facebook, certo? Porque as pessoas estão lá, então, né, é interessante você ter o Facebook, o Twitter, um site... É, às vezes, você ter um Instagram, né, com Android ou iPhone ali, você só vai tirar as fotos do que você tá fazendo no seu dia a dia. Depois, agora tá vindo o PinRest também, né, e tem essas situações, certo? A questão também, aqui o quarto, que você deve anotar tudo, são ideias, né, em geral. Ideias pra quadro, ideias de divulgar, ideias pra comunidade, ideias de novos programas que você pode estar adquirindo. E ideias pra, é, o que você vai falar, você pode achar que aquela ideia é ruim, você deixa guardado. De repente, você vê outro canal desenvolvendo ela, você pensa que era uma ideia ruim, mas, na verdade, não é. Às vezes, você vê um vídeo ali e quer fazer um vídeo de outra maneira, um vídeo mais direto, como esse meu, por exemplo, aqui. Eu tô dando cinco dicas, mas existem muitos outros vídeos. E se você achou que minhas dicas que você viu aqui são mais válidas do que de outro canal, né, então, você dá um like, dá um joinha e divulga aí, fala, caramba, ó, a ideia desse cara aqui, ele é mais direto, ele explicou melhor, ele foi no ponto e eu vou estar tentando responder os comentários aqui. Mas ideia, cara, sempre guarde, não jogue fora, que mais cedo ou mais tarde você pode utilizar ela em algum momento. E as ideias também se transformam, certo? Às vezes, você quer fazer alguma coisa, como, por exemplo, equipamento. Ah, vou pegar um Chrome aqui, vou gravar diretamente da minha webcam, vou vestir um pouquinho mais pesado, se você tiver condições, é claro, né. Mas, ah, não funcionou, meu quadro não ficou do jeito que eu queria, mas você vai depois com o tempo lapidando. Ah, gostaria de fazer um podcast estilo, sei lá, o Jovem Nerd, mas a galera não curtiu. Mas você armazena a ideia ali e tenta fazer um pouquinho de diferencial e tudo mais, etc. Porém, as primeiras ideias, o pessoal geralmente vai querer copiar um pouco o que já existe, porque funciona realmente, certo? E a quinta e última dica é a criação de produtos, para você aí que já vai estar meio que há um tempo, você pode começar a criar adesivos, estampas em camiseta, frases, que é o mais comum. Hoje em dia é uma ideia que funciona 100%, você falou alguma coisa, sei lá, você tem 10 mil inscritos e você tem aqueles jargão, né, ou bordão, acho que é isso, seria o nome correto. Você tem frases pré-prontas, pré-estabelecidas, que você vai estar disponibilizando, você vende a caneca, você entra em contato, só que isso é um investimento que você vai sair do seu bolso, ou você pode fazer um empréstimo, ou você é do competitivo e tudo mais, então você pode estar tendo essa criação de produtos, a princípio, com frases em camiseta, que é o que funciona hoje em dia, todo mundo vai querer vestir a camiseta, ou uma própria estampa com o seu logo, né, no braço, ou na frente, ou nas costas, com o nome da pessoa, é bem invariável, certo? Então, essa seria a quinta e última ideia para você iniciar, mas lembrando, né, que você cria ali um produto até um memes, você pode estar criando, divulgando e colocando sua logo em alguma coisa, já é considerável um produto para divulgação, porque a pessoa olha lá e vê que foi você que criou a frase, mesmo que você quibe a frase, ou que você não dê a fonte da frase, você pega a mesma imagem, vai no Google ali, né, e é um produto que você criou de graça, que você está disponibilizando para puxar divulgação, né, é uma ideia também para o seu canal, ou a sua página no Facebook, essa criação de produtos, certo? Então, essas foram as dicas de hoje, dessa parte 2 aqui, assim que eu tiver mais alguma coisa que seja diferencial, eu postarei dicas 3, né, acredito, mais 5 dicas, né, mas dúvidas deixem aqui nos comentários, até alguma coisa se eu não falei, ou se você não prestou atenção, assista o vídeo de novo, com relação a isso, de como você interagir, né, ou criar esse seu canal genérico, né, a princípio seria mais ideal, porque você com certeza vai querer mudar futuramente, certo? De ramo e tudo mais, mas acho que é isso, então, você vai lá na minha página no Facebook, ponto com barra do Oficial, dá um curtir lá, dá um like, dá um like aqui, que ajuda esse vídeo aí para o top do YouTube, lembrando que, se alguém já chegou e falou, eu não lembro de ter visto essas dicas aqui em algum outro, eu pego um pouquinho ali e acolá, acho que são dicas mais diretas que eu estou passando aí para a comunidade do YouTube, que eu vejo que tem muita gente que quer começar, só que às vezes alguns vídeos, eu principalmente, eu sou o cara que dou viewers nos vídeos, mas eu não me inscrevo, então, mas toda semana eu estou lá naquele canal, assistindo o vídeo daquela pessoa, mas eu não me inscrevo, certo? Não fiquem brabo, a vida é assim, se você conseguiu, tem uma vantagem aqui, agora eu vou falar um pouquinho do resto, tem uma vantagem de você ter inscritos fixos? Até tem, mas às vezes você tem lá, que nem eu, eu tinha 4 mil inscritos no canal antigo, só que desses 4 mil, apenas 600 assistiam um vídeo, por exemplo, né? Isso se eu divulgasse, porque às vezes a pessoa fala, ah, ele tem 50 mil inscritos, mas cada vídeo dele gera, sei lá, 2 mil visualização, tipo, cara, você tem 50 mil inscritos, por que que você não está rendendo, o que que aconteceu? Você não divulgou, aonde foi que você errou? Não, não é culpa sua, lembre que a quantidade não é qualidade, às vezes, certo? Então você pode ter um monte de inscritos que só se inscreveu, porque as pessoas são livres para clicar e se inscrever, certo? E o YouTube, que isso é uma coisa para você não se apegar, certo? A quantidade de inscritos, ou ficar brigando por questão de like e tudo mais, que não vale a pena. Às vezes os números de inscritos, você criou um vídeo, ou às vezes você não está lucrando nada, você pegou um vídeo, copiou de outra pessoa, jogou para o teu canal só para gerar viewers e para atrair inscritos. Mas acho que isso seria uma questão para 5 dicas para iniciar na próxima estratégia, como que funciona e tudo mais, mais voltado para o aumento, para o ganho. Mas deixe aqui dicas e comentários que vocês gostariam, que vocês sintam dificuldades para mim, tá? Colocando isso, se vocês não acharem nenhum outro vídeo, ou se vocês viram e queriam uma explicação mais a fio, aí pode ser uma interação melhor que eu posso ter com vocês, do público e tudo mais, beleza? Então acho que é isso, a gente vai tentar fazer melhores vídeos para o meu canal aqui. E não se inscrevam, né? Se você gostou, se inscreve, dá aquele like, assiste duas, três vezes por dia meu vídeo, só para gerar mais visualização, o que, claro, não é o ideal, mas todo mundo quer ser visto e tudo mais. Mas é só por questão de poder ajudar mais as pessoas que estão aí no YouTube. E lembrando que o ideal é que você procure estudar, procure um emprego de verdade, né? Que é nesse mundo afora aí, ajudar melhor no mundo real e sair um pouco desse mundo virtual. Ok? Eu já fiz minha parte, né? Então segunda-feira começa a labuta. Se você gostou, é isso, galera. Então até o próximo vídeo e fui! Tchau, 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 tchau.